Até o exército deve ter ficado surpreso com o preço deste celular. Imagine que você vá no deserto do Saara, passe muito tempo naquela temperatura elevada com medo de seu celular ser danificado e nada acontece. Ou você entra numa piscina, se esquece que o seu celular está no bolso e quando tira você percebe que nada foi danificado. Ou quem sabe até tirou o seu celular do bolso e aí ele caiu no chão e pensou agora a tela quebrou. Mas na verdade nada aconteceu. É isso e muito mais que promete o Midi Bison 2. Um celular com resistência militar. E é isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje as minhas primeiras impressões sobre este aparelho. Bora lá. Muito bem, então estamos aqui com ele. E olha, essa é a primeira vez que eu trago um celular da marca no canal. A Midi entrou em contato, perguntou se eu queria fazer uma avaliação deste aparelho. Então aqui estou com ele. Fico até grato, obrigado ao Midi por reconhecer aqui o trabalho e trazer esse celular para a gente aqui fazer uma análise. Então deixa eu abrir já aqui a caixa. Nós temos aqui uma caixa bem grande em comparação ao que a gente vê dos outros modelos. Mas eu acredito que vai ter um motivo ao longo aqui do vídeo. Nós temos então de primeira mão o próprio celular, que é um celular também bem robusto. o que faz jus a nós termos aqui uma resistência diferenciada comparada aos normais, aos celulares comuns do mercado. Nós temos aqui uma atleta de 6.5 polegadas na resolução Full HD+, o que eu achei bem bacana. Temos aqui o processador Helio P90. É um processador intermediário que em comparação a muitos outros modelos vai fazer um bom trabalho. Eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Uma bateria que sim, de dar inveja a muitos outros aparelhos, porque ela tem aqui uma bateria de 6.150 mAh. Dá para durar aí dois dias tranquilo. Três câmeras, que daqui a pouco eu mostro para você também. E aqui, essa parte que é a parte que faz ele ser um diferencial comparado a muitos outros celulares, que é a proteção IP68 e IP69K. São proteções para poeira, ele é resistente totalmente à poeira. Ele também é resistente à água, se você deixar em uma profundidade de até 1,5 m por 30 minutos. E também é resistente a altas temperaturas, não tendo problema nem mesmo no deserto do Saara. E já vem com o Android 12 e NFC aqui de fábrica no nosso Midi Bison 2. Já aqui na parte de trás, além de ficar bem descritiva, nós temos aqui um formato totalmente liso, que daqui a pouco eu mostro para você, que embora ele seja liso, ele é brilhoso. Aqui na primeira parte, nós temos a câmera principal de 48 megapixels. Logo abaixo, a câmera grande-angular de 16. Temos aqui a sua câmera macro e a sua LED de flash. Ele também vem me informando que aqui nós temos o barômetro. Olha só, temos barômetro nesse aparelho. Logo aqui na lateral, nós temos a sua parte para o cartão de memória, né? E também para os chips de operadora. É um pouco firme, tá, galera? Então, você vai ter um pouco, talvez, dificuldade de se fazer diretamente com a unha da primeira vez que adquiriu o seu. Então, nós temos aqui um espaço exclusivo para cartão de memória e um outro para chips de operadora ou dois chips de operadora sem o cartão de memória. Temos aqui em cima também, olha só, a informação de proteção. E aqui no outro lado, a informação de proteção à água. Então, bem bacaninha na parte de baixo. A porta de carregamento do tipo C, também aqui o seu microfone. A saída de áudio, ela acaba sendo aqui na parte de trás e não por baixo ou por cima, o que é comum nós vermos na grande maioria dos aparelhos. Na parte de cima, temos aqui a entrada P2 para fones de ouvido. Mas muito bem, deixa eu tirar essa embalagem aqui. Então, esse aqui é o Midi Bison 2, olha que bacana. Uma tela relativamente grande, vamos realmente aqui ver as 6.5 polegadas agora que ele acionar. E é, a gente percebe que é um celular que tem bastante borda, o que já era o esperado para mim devido a essa possibilidade de proteção maior, mais robusta, comparado à grande maioria dos aparelhos presentes no mercado. Olha a quantidade de borda que temos aqui na parte de baixo, mais esse envelopamento, digamos assim, de borracha, para proteger mais ainda o aparelho. E vamos começar aqui a fazer realmente as configurações. Olha só, aqui para mim apareceu Português Brasil. Mas olha o que é interessante, quando ele vir aqui, provavelmente vai estar em inglês. Você clica em Português e depois você vem aqui, sugeridos Portugal ou Brasil, você coloca Brasil. Vou colocar aqui em iniciar, vou fazer toda a configuração aqui e já volto com vocês. Enquanto o celular aqui ainda está carregando as informações, vamos continuar aqui vendo o que vem dentro da caixa. Temos aqui também o seu manual, que não tem em Português, temos em Inglês e Espanhol, mas não temos em Português. Também aqui o seu adaptador de carregamento, da Midi mesmo, de 18 watts de potência, que é a mesma possibilidade que o próprio celular traz. E por fim, aqui sim o seu cabo de carregamento do formato tipo C. Vamos aqui ver o tamanho desse cabo e olha só. Esse é um tamanho relativamente legal, acredito que deva ter 1 metro mais ou menos. Então é uma quantidade boa para você utilizar o seu cabo. Agora que ele está aqui configurado, olha só, já aproveitei também, já coloquei a impressão digital nele, para a gente ver o tempo de resposta da impressão digital. Eu percebo que tem uma demora, não é rápido não, ele demora um bocado para ele reconhecer e abrir. É a primeira vez que eu pego o sistema da Midi, então ele tem um formato um pouco diferente, talvez de alguns outros aparelhos, mas eu gostei dessa tela. É uma tela realmente Full HD, de uma qualidade bem bacana. Vou entrar aqui até no canal para a gente dar uma olhada na qualidade da imagem que nós temos aqui. E olha só aqui, essa então é a tela, tem uma qualidade bacana. É uma tela Full HD+, que fornece sim uma resolução legal. E além disso, ela é no toque, com uma velocidade de 120 Hz. Mas dependendo, por exemplo, em jogos, aí a sua velocidade já varia para 60 Hz. Mas isso é algo bem legal, porque acaba sendo um diferencial também para o Midi Bison 2, se a gente levar em consideração que a grande maioria dos celulares, no mesmo preço dele, na faixa dos R$ 1.000, não chega a ter essa possibilidade de uma tela tão rápida. Sem contar também que temos aqui um armazenamento de 128 GB e uma memória RAM de 6 GB. Sem contar contudo ainda, ele vem com um processador Helio P90, o que é bem legal, como eu venho informando aqui na própria caixa. Porque o Helio P90, ele é compatível, ou equivalente, ao Snapdragon 680 que temos presente no Redmi Note 11. E nas mesmas configurações, com o mesmo armazenamento, ele fica em torno de R$ 1.200 para mais. Levando em consideração a AliExpress. Mas eu estou curioso mesmo aqui com a câmera, vamos ver como é que ela é. Vou pegar aqui o meu cacaste, deixar ele posicionado. Vou tirar uma foto aqui com a câmera principal dele. Agora eu vou tirar no formato de retrato, de desfoque. Agora eu vou tirar uma selfie para ver como é que ela fica. E olha só a qualidade, é uma qualidade até bacana, viu? Temos aqui 24 MP na câmera frontal, então dá para você tirar uma fotinho interessante. Aqui na câmera grande-angular, olha só, ele pega realmente uma área legal, só que a foto não fica lá grande coisa não, não gostei muito, confesso. Só que na câmera principal, a qualidade já é um pouco mais interessante, ele consegue trazer um bom desfoque, detalhe de diferença entre o boneco e realmente ali o restante. Aparece uma diferencinha legal e no formato normal, ele também traz um pouco de desfoque, mesmo que esse não seja o intuito ali da foto. Legal. Gostei? No modo geral, sim, da foto, a gente consegue gravar aqui em Full HD a 30 fps, seja na câmera traseira ou seja na câmera frontal. Só para mostrar aqui para você rapidinho, para ativar a câmera grande-angular, quando você está aqui na imagem, no formato traseiro, você clica nesse ícone que ele irá sim ativar para a câmera ficar bem mais distante. Nós temos aqui dentro, já de fábrica, o sistema operacional Android 12, o que é algo muito bom, porque é o sistema operacional já mais atualizado do momento. Olha só, aqui está, versão do Android, versão Android 12, o que é bem bacana. Temos aqui também a memória de 6 GB de RAM, e olha só, mesmo que ele seja 128 GB de armazenamento, a gente vai ter livre 115 GB, o que é uma quantidade já bem bacana para você baixar os seus aplicativos, os seus jogos, o que você quiser. Mas eu sei que você está realmente é doido para saber como é que essa resistência dele, se não é só conversa fiada, né? Então já coloquei o recipiente já na mesa e vou colocar o celular dentro. Pois é, coloquei o recipiente de cozinha porque eu não encontrei outro para fazer isso nesse momento que coubesse nesse tamanho o Midi Bison 2. Vou colocar, hein? Ai, ai, ai. Olha o medo. Olha o medo. Está dentro, hein? Ele acaba não pegando como está na água, o touch em si, ele não vai funcionar. E é para isso, acaba sendo uma vantagem nós termos aqui os atalhos, porque a gente consegue apertar os botões de atalho. Aí, ó, ele abre, por exemplo, a câmera, que é o botão que já está configurado. Aí eu posso apertar aqui depois o botão Power de novo, e ele vai voltar para a tela inicial. Olha só. Deixa eu ver aqui o botão agora do outro lado. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Ele vai abrir aqui a parte de, acho que é temperatura, eu acho que é isso mesmo. Mas olha só, está funcionando ainda, hein? Está funcionando. Vamos lá, vou ligar aqui de novo. Beleza. Sobreviveu. Pelo menos no momento, sobreviveu. Aqui está, depois de ficar debaixo d'água. Lembrando, ele tem uma profundidade até de 1,5m a 30min. Estou fazendo aqui só realmente uma forma de exemplificação, que não chega nem próximo à quantidade máxima de imersão que é possível aqui fazer com o MIDI Bison 2. Galera, se liga só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Estava dando aqui uma secada no celular, mas olha isso aqui. Estou apertando aqui, você está vendo? Olha isso aqui. Estou apertando aqui e a água está saindo. Olha isso, velho. Mas eu espero que continue funcionando, né? Estou com o medinho, confesso. Mas se a marca promete, é para acontecer. Agora eu quero dar uma olhada aqui nessa parte do atalho para saber o que realmente nós temos nessa área que está aqui em inglês. Isso aqui realmente serve para medir a temperatura. Está vendo essa área bem aqui, onde não tem câmera, não tem nada? Aqui é o medidor. Então, por exemplo, eu vou colocar o dedo bem aqui e posicionar e vou apertar aqui em Messery, né? Para mensurar. Olha só, ele vem trazendo aqui a temperatura dessa parte do meu corpo de 35 graus. Se eu vou colocar aqui no meu braço, estou com 36 graus. Estou bem. Bacana de saber que isso é possível fazer já com o próprio aparelho. E também é possível fazer com objetos. Eu vou pegar esse objeto aqui, por exemplo. Vou deixar ele aqui próximo e vou colocar para medir. Vem dizendo também que está com 23 graus. Vamos colocar aqui assim. É isso aí. 23 graus. Vamos colocar aqui no próprio tapetinho aqui. Olha, 26 graus e meio. Bacana. Legal. Nós temos essa possibilidade de mensuração. Olha, eu acabei de fazer aqui um teste. A minha esposa está meio febril. Coloquei o celular por sinal aqui nela e deu 37.1, como você está vendo aqui, que é exatamente mais ou menos o estado que ela está no momento. Então, realmente ele tem um nível de precisão bem bacana. Até me surpreendeu. Falo de verdade que me surpreendeu. Estava aqui dando uma olhada nele para saber onde é que tinha as funcionalidades essenciais, que temos aqui outras coisas bem bacanas, além de poder utilizar a parte de termômetro. E está vendo esse aplicativo aqui, essa parte dessa pasta Toolbox, você clica dentro dela, que aqui nós temos vários outros tipos de funcionalidades presentes. Algumas que eu achei bem bacana, uma delas é essa aqui, dos passos. O celular vai contar quantos passos você deu, mas é possível ele ser burlado. Olha só, está vendo que está 73 passos, né? Eu vou movimentar agora o aparelho e olha o que vai acontecer. Estou movimentando aqui bem e perceba que agora ele saiu de 73 para 85 passos, está vendo? Então, é possível a gente acabar aí burlando um pouco ele e não reconhecer 100%. Mas olha só, uma coisa bem bacana também é essa daqui, o Bloober Level, onde eu acabei de apertar, que a gente consegue saber o nivelamento de uma área. Então, você vê que aqui tem a área de horizontal e a área de vertical. E aí, sim, se eu precisar de alguma coisa para posicionar, saber se está reto, seja verticalmente, horizontalmente, eu coloco ali o celular para saber se a posição vai dar realmente certinha. Tem alguns outros também, que eu posso utilizar aqui essa régua, confesso que isso já não é muita minha praia, eu não sei muito bem como funciona isso, mas para quem entende isso é possível, você percebe até que você consegue realmente utilizar ele para mata, né? É um tipo de celular que um soldado, um militar, provavelmente vai gostar e deve ter ficado surpreso em ver um preço desse. Poxa, mil reais com tanta funcionalidade assim? Posso utilizar ele na mata, posso utilizar na água, posso utilizar ele em algum lugar se correr uma queda, dependendo da altura da queda, não vai ter nenhum tipo de problema e ainda pode ficar em altas temperaturas? Realmente, é um celular para você utilizar para altas resistências. É um celular para o dia a dia? Eu diria que sim, você pode utilizar, mas a finalidade dele, eu imagino, em relação a um profissional, ele estaria mais voltado para quem trabalha, talvez em áreas que acaba podendo deixar o seu celular cair, não quer que ele seja danificado, coisas desse gênero. Eu estou um pouco com medo, confesso, mas eu vou fazer aqui um teste. Vou deixar o celular cair aqui no chão e vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Não vou nem ver, você está aqui junto comigo, só vou deixar ele cair, você provavelmente só vai ouvir o barulho. Vamos lá, vamos ver. Caiu no chão, vou agora pegar ali, olha só, peguei ele aqui, está inteiro, está inteiro. Parece que realmente não aconteceu nada, nem arranhou, porque nós temos essas bordas aqui com essa borracha, né, coxoada aqui, digamos assim, e realmente o celular, ele ficou inteirinho. Olha, nessas minhas primeiras impressões, eu achei o celular bacana. Ele tem uma tecnologia atual, que é o Android 12, temos o NFC aqui presente, esses outros tipos de usabilidades que nós temos aqui também fazem uma diferença. Ele vai ser um celular bastante resistente, como a gente acabou de ver aqui, e num precinho bem conta. Então, se você é uma daquelas pessoas que acaba tendo facilidade de deixar o celular cair no chão, esse daqui não precisa nem de capa. Ele, por si só, já vem com uma capa imputida para trazer uma boa proteção e eu diria que talvez valha a pena você dar uma olhada. Mas essas são as minhas primeiras impressões, depois eu trago realmente uma análise do que eu achei do aparelho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!